Fala galera, Marcos da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste. E bom, tropa, hoje a gente vai começar a limpar o mapa, né, tropa? Porque tem muita gente nesse mapa aqui, galera, precisando de ser raidado, né, bem? Precisando de tirar umas férias aí, né, galera, e ir diretamente pra praia, né? Essa merda aqui já tá entrando em decay, meu Deus do céu. Bom, mas vamos raidar assim mesmo. Vai que tem luxo, né, tropa? Lembra, galera, que essa base aqui, ela tá aqui desde o início do servidor, tropa. Eu não faço ideia de quem que é essa base aqui. Ó, quase que eu morro na bomba ainda. O cara fez a base aqui, galera, deixa, é, o copa a ferro. E eu acho que já aqui todo o servidor, galera, em seguida. Provavelmente por causa de hack, né? E eu acredito que seja por causa daquele china lá, né, galera? Aquele hack china. Porque como ele foi na minha base, essa aqui tava perto, provavelmente deve ter que pegar todo o instante mesmo. Ixi, faltou bom pro gabinels. Será que dá pra quebrar com uma? Não dá, né? Não dá, não. É, o cara entrou só na primeira hora do servidor mesmo, galera. Aí, eu fiz só, acho que, uma sala ou duas salas, é, verde só e espintou do servidor. Não tem nada de luxo, ó. Balzinho de madeira, bancada 1. Ah, galera, não vou usar dinamite aqui não. Larga pra lá, não tem luxo aqui mesmo. Abasta cair em decay, parte de pedra, parte de ferro, parte de madeira, então não tem luxo nenhum no gabinete. Se tiver steel, né, que não tem nada de steel aqui na base. Mas não vai, não vai se compensar, não. Bom, galera, aqui eu cheguei numa base grandinha aqui, né, tropa? E vamos começar a dar uma olhada nessa base, né, tropa? Que é uma base grandinha, eu já tenho dinamite. Não tem a C4 ainda, né, que eu ainda não consegui achar. Só que já dá pra gente raidar, né? Como eu falei pra vocês, né, tropa? Eu raido base de steel com bomba óleo, né, tropa? Gastei 600, 600 bomba óleo numa base de steel, né? Porque se eu não acho dinamite, é o C4. Então nada vai me impedir de raidar uma base de steel com dinamite, né, tropa? Se eu não me engano, é 53, né, dinamite pra raidar uma parede de titânio. Quer dizer, de steel, né? De titânio, só Deus sabe quantas... Se eu não me engano, a bomba óleo, galera, dá 3 de dano só na parede de steel. Dá 3. Pra vocês terem uma noção da quantidade de dano que dá. Então você vai gastar só Deus sabe quantas bombas, né? Quantas bombas óleo pra quebrar uma parede de titânio. Mas não é impossível, né, tropa? Se você encontrar o Alpha por aí no servidor, né, pode ter certeza. Bem, nada é impossível. Pra tiro! E a farm hoje, bem, o Alpha ama farmar, Platinovist. O Alpha é o sonho de qualquer clã. Só que, pô, bem, galera, que em clã eu não consigo farmar tanto igual eu farmo solo. Por quê? Porque em clã, galera, sempre tem aqueles caras que só trocam PVP. Os caras que não farmam, né? Os caras que trocam PVP com o loot dos outros, né, tropa? Ele não consegue farmar, ele tem preguiça. E são os caras que acabam com o clã, né, galera. Acaba destruindo o clã. Por quê? Porque tem muita gente no clã, galera, que é focada, quer farmar esse tipo de coisa, quer ajudar o clã. Só que tem um que sempre tá estragando, né, tropa? Aí o cara que farma, até gosta de farmar um cara igual eu, por exemplo. Que eu amo ficar farmando no jogo, tropa. É, o que acontece? O cara desanima, né, galera, de ficar farmando porque chega lá na base, que é a vez que encheu um baú de loot, de sufuro, um baú de pedra, um baú de ferro. Chega lá na base, cadê o loot, né? Ah, tá queimando ali fazendo o quê? Fazendo pólvora pra fazer o quê? Fazendo munição pro cara trocar PVP, em vez de ir lá raidar a base do cara, né? E aí o cara faz o quê? Desanima e começa a fazer a mesma coisa que o outro tá fazendo. Começa só a gastar loot, para de farmar. E aí acaba desanimando uma ou outra pessoa e vai indo, galera. É, tipo, como se fosse um vilho, né? Vai estragando um ao outro. Aí acaba até destruindo o clã, né? Por isso que eu prefiro, opto em jogar sempre solo, né? Eu gosto, na verdade, de jogar solo. Por quê? Porque eu tô jogando sozinho ali, né, tropa? Coloca uma musiquinha, Gustavo Lima, pá, né? Só de boa, né, Platinovus? Que aí, você vai farmando ali e esquece do mundo, né, Platinovus? Você vai farmando de boa, tranquilo e esquece do tempo, né, tropa? Quando você vê se já encheu 3, 4 baú de sufuro. Só lembrando vocês, tá, galera? Hoje tem live de ranço de novo lá no canal de lives, tá, tropa? Play Alpha Lives é o nome do canal, tá? Pra quem não sabe, hoje, às 8 horas de novo, vai ter live lá, tá bom? Então, se você joga ranch também e quer jogar com Alpha, é só entrar na live. Lembrando que a live é no outro canal, tá, tropa? Vou deixar o link na descrição do vídeo aqui também, tá? Hoje eu não postei o vídeo na parte da manhã, eu acabei dormindo demais, né, Platinovus? Não dormi à noite e acabei dormindo de manhã, né, tropa? Cai e ferrou tudo. E o certo, galera, é você não ficar acordado de noite, tá? E aqui tem as forjas. É, já tá de estilo, vou raidar essa parede aqui. Ó, não tem cadeado, ó. Ah, o que o cara colocou esse roof aqui do lado, sendo que tá aberto, meu Deus do céu? Não entendi, não. Ah, o gabinete já está aqui, galera, só tem uma cama. O cara não ia colocar uma parede de estilo só pra colocar na cama, né, tropa? Certo, esse gabinete tá aqui. Bom, vamos fazer o seguinte, galera, eu vou raidar essa parede aqui, porque parece que tem uma porta, né? Então, se eu raidar a porta, é 20 dinamites, né, galera? Se eu for raidar a parede, é 53 dinamites. É, tem duas portas juntas, galera, duas portas de estilo juntas. Então eu raid essa daqui, vou gastar 13 dinamites, e depois mais 20 pra raidar as duas portas. Uma das duas portas vai dar o gabinete, né? O que é bem óbvio. Ah, velho! Lembrando também pra te mostrar, pra você que não é inscrito no canal, já se inscreve bem, deixa o seu like e compartilha o vídeo com seu amigo. Tamo junto, é nóis. Tô um pouco meio roubo, galera, por causa da live de ontem, né? Acabei falando demais. Mas é isso aí, né, tropa? Hoje tem live de novo. Ontem foi a live das 8 horas da noite até as meia-noite, né, galera? E hoje provavelmente vai até meus morados, né? Achei um servidorzinho bem bacana pra jogar lá, né, galera? Um servidorzinho 5X, muito top de jogar, né, tropa? Tô bem enferrujado, né? Pra quem tava na live ontem viu que, pelo amor de Deus, eu com a SMG, sei lá que arma que eu tava na mão, e morri muito fácil, né, galera? Eu até achei que eles tinham arrumado já o recolho das armas, porque eu vi o vídeo do último sobrevivente lá, né, tropa? Mas na verdade eles vão arrumar esse recolho das armas ainda, vai ser na quinta-feira, né? E pra mim, como eu tinha assistido o vídeo, pra mim já tinha sido arrumado, galera. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ó, o cara tá cheio de luxo na mochila, ó. E não guarda o luxo, né? Não põe pra queimar. Aí vai acordar na praia. Não vou nem matar ele agora, vou matar ele na bomba. Pra prender, né, Platinho? Ó, o ferro eu vou jogar tudo fora, galera. Vou pegar só o ferro que tá pra queimar, né? O que já queimou. Quer dizer, só o ferro que já queimou. O que tá pra queimar eu vou jogar fora. Não vou pegar não, porque não compensa. Na base eu tô usando três gabinetes, galera. E cada gabinete eu tô colocando 20k de ferro, só pra poder ocupar espaço, né? Pra liberar espaço na base. Porque no gabinete da base tá full já, não cabe mais nada. Aqui, galera, o que que eu vou falar pra vocês, ó? Vou raidar duas portas com a mesma quantidade de bomba. Isso que é uma bobeira que o Spatinho faz. Ah, mano. Nunca faça isso, Platinho, ó. Coloca duas portas juntas, assim, ó. O cara vem raidar duas portas com a mesma quantidade de bomba. Outro cheio de luxo também. Com SMG ainda, meu Deus do céu. Não é impossível. Apesar que esse servidor aqui, galera, apesar que tá cheio de hack, full hack, quem tava no servidor do começo tá quitando, e quem... E tem... Os novatos entrando... Ó, aqui o gabinete. Falei que tava aqui, ó. Os novatos entrando depois, e quem tava desde o começo tá quitando. Ali só falta poucas horas pra medalha. Eu não sei quanto... Quando é que cai a medalha. Eu quero vir, galera, pra gravar o drop da medalha, só pra vocês verem o tanto de hack que tem. Ó, o platinho lá na cara do caramba. Eu quero saber como é que ele parou naquela altura, né? Vai saber, né, galera? Não sei não, viu? Aquele voando ali, não sei não se já não era um famoso hack, né? Já tampar logo tudo aqui, né, galera? Até o papo a ferro, que tem ferro demais sobrando na base. Meu Deus do céu, não tem nem o que fazer mais com tanto ferro. Trancar o platinho junto com o gabinete ali. Ele não vai ficar online agora, não. Não é possível. Agora que o cara foi morrer lá. Quando é eu, o cara me deita e já... Eu já sou finalizado em questão de segundo. Aí quando eu mato o cara, o cara demora três horas pra finalizar. Pra ser finalizado. A não ser que eu atire, né? Daí o cara morre rápido. Vou colocar a outra porta aqui também, galera. Porque tem os hacks também que os caras ficam doidos pra dar contra-hide. Ainda mais se eles subirem que é eu que tô no servidor, né? Que tô raidando. Aí os caras ficam loucos pra dar contra-hide. Pegar madeira. Cadê madeira? Vou trocar um pouco de luz fora aqui que não cabe mais nada a mochila. Os caras têm fãs. Por que que tão dando dano de SMG, meu Deus? SMG não serve pra nada. Só para o primeiro dia do servidor mesmo contra um Revolve 38. Se o cara for bom de PVP, rapaz, com a SMG na mão, você perde do PVP ainda, galera. Pra um cara de 38. O cara tem um cara meio que sabe trocar o RP, os caras tiram pulando. Tem, mexe com aquele Ru de quatro dedos, né? Três dedos. Aí com um dedo ele pula e o outro ele atira. Vou ter certeza que é só na testa. E se não me engano, um tiro na testa de 38 é 77 de dano, né? E SMG é 33, se não me engano. Vou colocar o Gabriel aqui, já o pai esse aqui. Quer dizer, colocar o cadeado, né? Não vou matar esse cara não, galera. Vou deixar ele online aqui dentro. Vou pra poder zoar ele. Vou deixar só o quadradinho aqui dentro. Pronto. A gente ficou online na... Que brilhante morreu com a bosta. Ficou online na hora errada, hein, Platina? Meu Deus do céu. Que azar do coitado, Platina. Acho que ele ficou online só pra pegar a passagem, né, galera? Pra ir direto pra praia. E o Alpha, como é bonzinho, né, galera? Como eu gosto dos Platina, o que que eu fiz? Já dei uma passagem pra ele ir diretamente pra praia, né, bem? Já acordou na praia e não tem mais o que fazer, né? Bom, galera, já dei uma separada no loot aqui, tá? Tem um pouco de loot no gabinete. Bastante, na verdade. Tem um pouco de loot na mochila que não coube aqui nos baús. Ó, cento que tem 9 de steel aí que sobrou. Tem esses dois baús aqui também. Esse que é o baú de hard que eu dei uma separada. E tem esse outro baú aqui também, né, galera? Eu tenho 2, 3k de pólvora. 2, 4, 6, 8, 10, quase 11k, quase 12k aí de sulfur. Queimado já, né? Esse que é o loot que eu vou triturar, tá, galera? Pegar steel. Eu vou levar esse loot pra base agora, galera. Eu já volto aqui com vocês, tá? Vou voltar aqui só pra ir pra base mesmo. Meu Deus do céu, o que que é isso? O que que foi dessa vez? Fecha a porta infeliz. Esse aí, galera. Vou levar o loot lá, vou voltar aqui só pra ir pra base mesmo. Tem uns caras já aparecendo no repórter aqui. Não sei o que os caras querem, né? Pra ficar um dono da base, que ficou online, aí ficaram off de novo. Entraram só pra ter certeza, né, se tinha perdido a base mesmo ou não. Ou ficaram online só pra ir pra praia, né, só. Já sabe, né, que o vídeo vai ficando por aqui. Tá 8 horas da noite, tem live lá no canal de live, tá bom? Vou deixar o link na descrição do vídeo. Então, se inscreve no canal aqui e também se inscreve no outro canal pra se aguardar lá pra todos. E é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Tamo junto a nós. Valeu e tchau, obrigado. Fui. Deixa o like pra você não apoiar na praia, bem. Tchau, tchau.